Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje no vídeo eu vou trazer para vocês essa proposta aqui agora para o dia das mães, tá? Esses acessórios estão saindo bastante para pessoas adultas e dia das mães já está bem próximo, né? Então é interessante demais, é uma peça super simples e fácil de fazer, vai pouco material, sai bem barata, tá? Então quem tem os materiais em casa é um ótimo investimento para estar fazendo agora. Agora, para fazer essa tiara, a gente vai usar essa tiara aqui de metal, ela é fininha, tá? Ela já vem assim, essas aqui eu comprei lá com a Lidy, Lidy na 25 para você, tá? O Instagram, ela já vem assim, foi super baratinha, tá? Só que tem gente que faz, compra o arame em caso de material de construção e faz suas próprias tiaras de arame, tá? Eu só não vou saber dizer para vocês qual é o arame específico, tá? Porque essas aqui eu já comprei prontas. Para fazer essa tiara nós vamos usar a pérola número 6, só que eu vou colocar algumas aqui misturadas, pérola número 6 e essas contas aqui que é em formato de coração, tá? Mas aí vocês podem estar usando do jeito que vocês quiserem, pode usar outro modelo diferente, tá? As colas que a gente vai utilizar vai ser a T6000 e essa número 2 aqui da TechBond, tá? Essa instantânea. E para a gente fazer é super simples. Essas minhas aqui, olha, eu fiz ela toda com pérola, tá? Tem uma pérolazinha ideal para a gente utilizar aqui de acabamento, mas eu não comprei ela, não tenho ela aqui, eu vou usar a pérola normal, tá? O processo para a gente estar fazendo é bem simples, é só a gente ir colocando as pérolas aqui dentro, olha. Vou colocar várias pérolas número 6 aqui. Quem tem variedade de cor de pérola pode estar fazendo colorida, pode estar fazendo tal mãe, tal filha. É usar a criatividade para estar fazendo agora nesse momento. Dia das mães é uma das épocas mais esperadas para venda no comércio. Então, vocês podem estar usando a criatividade aí para vocês estarem montando aí, tá? Os kits ou montando a peça individual. Aqui, ó, de início eu gosto de colocar várias, como vocês podem ver. Para agilizar mesmo o processo da produção da peça e não ficar uma peça demorada, tá? Para quem sempre me pergunta, a unha grande não me atrapalha, tá, gente? Muita gente fica com a dúvida, mano, a unha não atrapalha? Não, não atrapalha. Já estou acostumada a usar alongamento, então, para mim é super tranquilo. Vou colocar mais algumas aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Olha só. Se eu tivesse a pérolazinha de acabamento e eu colocar ela, como eu não tenho, eu vou passar um pouco da T6000. Vou mostrar para vocês como que é o meu processo aqui para colar. Então, eu venho aqui, ó, passo um pouco da T6000 e espalho bem. Tá? É bem importante espalhar bem, porque a T6000, ela é bem grossinha, tá? E aí, eu venho e puxo aqui a minha pérola. Nessa primeira pérola aqui, ó, eu vou dar um pinguinho da instantânea, tá certo? E aqui, ó, eu vou passar um pouquinho da instantânea também. Vou passar um pouquinho aqui. Assim. Pronto. Essa peça aqui, gente, eu passei a cola instantânea na peça todinha. O que que aconteceu? Em alguns lugares, acabou manchando a pérola, ela perdeu o brilho. Essa aqui foi minha peça piloto, então, essa aqui vai ser... Vou retirar ela para mim, tá? Essa aqui não vai sair à venda. Nessas próximas aqui, eu vou fazer diferente. Porque o que que acontece que eu percebi também? Quando você abre para colocar na cabeça, a cola que está aqui, a T6000, ela resseca. Depois que ela fica seca, né? E aí, ela fica, tipo, estralando e vai descolando. Então, eu não vou passar a T6000 em volta de toda a tiara, não. Eu vou colando de pouquinho em pouquinho. T6000, não, desculpa. Essa instantânea, eu não vou passar na tiara toda, igual eu fiz nessa daqui. Eu vou passando em alguns pontos, só a T6000, tá? Então, aqui eu vou passar mais um pouquinho da T6000. Coloco aqui, olha. Tá? Porque a T6000 não resseca. Igual a instantânea resseca. Então, eu vou usar a instantânea só nas pontas. Que é um lugar que a gente não vai esticar, igual a gente estica aqui em cima. E aqui, ó. Eu continuo colocando. Vou colocar agora do outro lado. E aí, é procurar uma posição boa, tá? Pra ficar colocando as pérolas. E o processo é esse, gente. A gente vem colocando, tá? Ó. É uma peça muito tranquila e fácil de fazer, porque é só isso daqui, ó. A gente vai colocando. E aí, em alguns pontos eu vou colocar T6000. Opa, tá caindo. Eu tô usando a número 6, mas vocês podem tá fazendo outro tamanho, tá? Pode estar usando tamanhos maiores. Agora, a gente vai só prestar atenção. Deixa eu ver se já deu. Quase. Quando que a gente vai acrescentar os corações, tá? Ó, eu vou passar mais um pouco de T6000 aqui. Gente, é bem pouquinho. Não precisa ser muito, não. E aqui eu venho colocando, ó. Continuo colocando. Até eu achar uma distância boa pra gente colocar os corações. Aqueles corações que eu tô utilizando ali são coloridos. Eu vou usar quatro. E eu gosto de usar mais aqui na voltinha, ó. Igual eu fiz nesse daqui, tá vendo? Olha. Vamos medir aqui pra ver a distância que eu colei na outra. Pra fazer a mesma distância. Aqui tá passando duas pérolas. Vou tirar. Isso, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu já vou colocar esses coraçõezinhos. Vou passar mais um pouquinho aqui de T6000 pra colar essas últimas pérolas. E agora eu vou colocar aqui os corações. Ó aqui como é que eles são, ó. Tem um buraquinho aqui em cima. Então, aqui eu já coloco os quatro, olha. Um amarelo. Um rosa. Esse aqui que é um pouco puxado pra azul. E um verde. Quem quiser fazer só de uma cor, pode também. Tá? Cada uma aí faz conforme o seu gosto. Os corações a gente precisa colar. Pra que ele não fique assim, ó. Tá vendo? Então, é interessante a gente colar pra que ele fique retinho e posicionado da forma correta. Quando a cliente for colocar na cabeça. Então, eu vou afastar aqui um pouco. Vou colocar um pouquinho de T6000 e espalhar. Venho com a minha instantânea e passo bem pouquinho também, tá? Gente, não é muito. Aí eu venho, ó. Posiciono o primeiro. Posiciono o segundo. E aí eu vou explicar pra vocês por que que eu passo as duas colas. Só a cola T6000 não vai secar agora, tá? A cola T6000, ela demora um pouquinho pra secar. Então, eu coloco junto com essa cola instantânea pra que seque mais rápido, tá? A cola instantânea vai ajudar a secar mais rápido. E a cola T6000 vai ajudar a ficar mais seguro, tá? Porque a cola T6000 é ótima pra esse tipo de material. Aqui, ó. A gente espera um pouquinho. Tá? Pra ficar nessa posição correta. Se tiver mexendo ainda, a gente espera mais. Tá? Não tá mexendo, já ficou ali quietinho. Não tá totalmente seco ainda, tá? Mas aqui eu já consigo ir colocando as outras, ó. Com cuidado. Eu vou colocando as outras. E até o final da minha peça, já secou mais aqueles corações. Então, a gente consegue trabalhar tranquilamente. O interessante é esperar secar de um dia pro outro, tá? Porque a cola T6000, ela demora mesmo pra secar. Por mais que a gente esteja usando a instantânea, é interessante esperar secar bem. Tá? Porque essa peça aqui, ela é praticamente toda colada. Então, a gente tem que ter certeza de que tá bem fixada. Pra não correr o risco de soltar, tá? Nenhuma pérola. Então, aqui eu já coloquei algumas. Vou fazer aquele mesmo processo, ó. Vou arrastar um pouquinho. Passa um pouquinho. A gente só suja um pouquinho, olha. O ferrinho. E coloca as pérolas. Essas últimas aqui, a gente vai usar a T6000 e a instantânea. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque tem algumas pérolas que vêm sem furo. E aí, dá trabalho pra gente colocar. Mas é só procurar uma posição boa aí, tá? Pra ir colocando. Ó, eu coloquei mais algumas. Essas daqui, eu já vou começar a colocar a T6000 e a instantânea. Tá? Que é aquilo que eu expliquei pra vocês. Aqui, a gente não vai precisar forçar as pérolas. E aí, a gente vem colocando até acabar. Não coloca muita cola. Pra não correr o risco de escorrer e manchar a sua pérola. Tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês ali que a minha outra tá bem manchadinha. Porque em alguns lugares eu deixei escorrer. Quando chegar aqui na última... Ó, tá vendo aqui o buraquinho da última? A gente vem dar uma gotinha aqui, ó. Dentro do buraquinho, tá? E aí, é deixar a peça um pouco parada. Pra que ela seque bem. Ó, os corações já secaram melhor. Não é interessante ficar manuseando muito a peça. Enquanto tá secando. Tá? Ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas tem várias aqui que estão sem brilho. Que estão sem nada, nada, nada de brilho. Olha. Não tá querendo focar. Deixa eu ver se eu consigo posicionar meu celular aqui melhor. Pra que vocês percebam. Tem algumas que estão com brilho, mas tem outras que estão sem brilho. E isso foi porque eu deixei escorrer cola, tá? Tá bem colada, olha. Bem coladinha. Ela abre bastante. Se precisar abrir pra colocar na cabeça. É importante não deixar os pedacinhos aqui de ferro passando, tá gente? Sobrando aqui. Pra não machucar. E é interessante também deixar a tiara já no formato. Porque o que que acontece? Quando a gente compra, ela vem assim, ó. Ó. Olha só. Opa. Como que elas vêm. Então, é interessante a gente moldar aqui. Tá? Vai moldando. Abrindo. E tentar deixar ela o mais certinha possível na posição que a cliente vai utilizar. Tá? A gente vem, molda. Tenta deixar as pontinhas o mais retinha possível. Aqui embaixo. Já na posição que a cliente vai utilizar. Tá? Pra que a cliente não force tanto. Pra que a cliente não precise. O esforço que a cliente vai fazer pra utilizar é só esse. Abrir um pouquinho e colocar na cabeça, tá? Segurar aqui. Abrir um pouquinho e colocar na cabeça. Só esse esforço. Pra que a cliente não precise ficar moldando a peça. Até porque quando a gente passar cola e secar, ela vai ficar mais durinha. Tá, ó. Essa aqui minha tá bem durinha. Então, é interessante ficar já moldada. Porque da forma que tá aqui, ó. É só abrir e colocar na cabeça. Tá certo? Como eu falei pra vocês, tem uma pérola específica pra dar o acabamento aqui. Mas se vocês não tiverem, dá pra fazer dessa forma aqui, tá? Espera secar bem sequinha. E é isso, gente. Não tem segredo, tá? Se ficou alguma dúvida no vídeo. Se ficou alguma... Qualquer coisa, pode perguntar aí. Ó, esses coraçõezinhos aqui estão bem presos. Eu colei da forma que eu falei pra vocês. Passei a cola instantânea e passei a T6000. Estão bem presos mesmo. Tá? Não sai, não solta. Se vocês não tiverem esses corações, quiserem utilizar uma pérola maior, quiser utilizar outro modelo, podem utilizar. Usem aí a criatividade de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Sugestão de preço. Uma peça dessa, eu não venderia por um valor inferior a R$18,00. Ela é uma peça que a gente não gasta tanto, mas ela é uma peça considerada de luxo. Tá? Então, mesmo que a gente não gaste tanto pra confeccionar ela, eu não venderia um valor menor de R$18,00. Lembrando que é interessante cada uma calcular conforme seus custos, conforme seus gastos. Tá? Fazer a precificação correta. E é isso, meus amores. Uma sugestão aí pro dia das mães. Vamos fazer aí, vamos arrasar nas vendas, tá? Beijão pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.